Vamos, vamos, quer ver esse vaso comigo assim, vai, 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 vai. Essas vozes de amor a entender, esses versos de amor a escrever, as noites a chorar, quem a sofrer, foi só eu. Essas vozes de amor a entender, esses versos de amor a escrever, as noites a chorar, quem a sofrer, foi só eu. Quando o sol brilhou, meu coração cantou com o sentimento, que fiz como eu faziais, quando pra mim sorris, é todo momento. Mas um dia sem eu saber, acabai por tu perder, foi querendo a desilusão. Esqueceste o que eu fiz por dia, o amor a que eu te ofereci, toda a vida me faz, vou jurar. Essas vozes de amor a entender, esses versos de amor a escrever, as noites a chorar, quem a sofrer, foi só eu. Todo mundo, essas vozes de amor a entender, esses versos de amor a escrever, as noites a chorar, quem a sofrer, foi só eu. O que eu beenso a envelhecer, e a sexo de amor a escrever, as noites a chorar, é todo momento. Quero-te de novo aqui, para viver junto a tudo, eternamente. E muitas rosas que eu colhei, eu te ofereci, um dia que me adressaram. Rosas, permanecem espinhos, as suas lindas e caminhos, para que eu possa me acordar. Vamos lá, todo mundo comigo, essas rosas, quem te enviu, esses versos, quem te enviu, a chorar, quem sofreu, foi só eu agora comigo, essas rosas, meu amor, quem te enviu, esses versos, quem te enviu, as noites a chorar. Só eu, só eu, só eu que se enviu, só eu que se enviu, agora só mesmo vocês, essas rosas, esses versos, meu amor, quem sofreu, as noites a chorar, quem sofreu, só eu, só eu, só eu que se enviu, esses versos, meu amor, quem sofreu, quem sofreu, quem sofreu, quem sofreu, esses versos, meu amor, quem sofreu, as noites a chorar, quem sofreu, quem sofreu, quem sofreu, quem sofreu, quem sofreu, quem sofreu. Obrigado.